Fomos convidados pela Imagem Filmes para assistir a cabine de imprensa o filme Vice, ou Vice. E agora eu vou contar um pouco sobre o que eu achei sobre o filme e os pontos principais sobre ele. Seja bem-vindo a Raio Filmes, eu sou o João Ricardo Karamekian. A direção e o roteiro é do Adam McKay. Ele já ganhou um Oscar pelo Melhor Roteiro Adaptado em 2016 pela Grande Aposta e agora está indicado de novo para esse ano, para o Oscar de 2019, e promete muito. O filme, ele conta a história do Dick Cheney, que foi o Vice-Presidente dos Estados Unidos, do George Bush, o filho. Ele mostra como que o Dick se tornou o homem mais poderoso do mundo. Então no filme mostra o ataque das Torres Gêmeas, um uso de setembro. Mostra a invasão ao Iraque, que foi o Dick Cheney que tomou a iniciativa de invadir o Iraque. Então o filme, ele é um filme de uma história real, é uma história séria, só que o diretor, ele trouxe uma pitada de comédia para o filme. Então não é uma coisa chata, um documentário, como você pode pensar, talvez. É um filme engraçado e dramático ao mesmo tempo. Ele me leva muito bem às duas coisas. No elenco temos o Christian Bale, que foi o Batman, está indicado mais uma vez para o Oscar pelo papel desse filme, e ele mandou super bem. O cara engordou demais, engordou muito, muito para fazer o Dick Cheney, e ficou muito parecido. Esse personagem também tem uma pitada muito de comédia. A maquiagem que eles fizeram para todos os personagens está de parabéns. Inclusive está indicado para a melhor maquiagem no Oscar. Amy Adams também está no elenco, e também ganhou mais uma indicação para o Oscar de 2019. Ela também ganhou uns quilinhos a mais, e mandou super bem. A personagem da Amy Adams, que é a esposa do personagem do Christian Bale, tem cenas que eles discutem, primeiro no começo do filme, cenas de muita tensão também durante o filme inteiro. E dá para perceber, você sente a emoção dos personagens. Está lá naquela história, você se envolve na história, e você fica tenso também por o que está acontecendo. Você acaba, como todo filme, a gente acaba torcendo pelo protagonista, só que a gente acaba torcendo de um jeito diferente, porque a gente quer que ele consiga as coisas, só que talvez poderia conseguir de um outro jeito, não do jeito que ele está querendo fazer. Também no personagem do George Bush tem o Sam Rockwell. Caraca, ele está muito diferente nesse personagem. Se não falasse que era ele, eu não iria reconhecer. Porque ele ganhou também o Oscar de melhor coadjuvante do ano passado, pelo filme Três Anúncios para um Crime, e está indicado para o Oscar deste ano também, como o melhor ator coadjuvante. É um grande concorrente para vencer. O personagem do George Bush é super engraçado. Tem cenas engraçadíssimas no filme, porque a linguagem que o filme leva é meio diferente. Porque, por exemplo, tem horas que está lá acontecendo a cena normal, e aí pausa. Pausa no meio da cena. Geralmente o personagem que está pausado ali está com uma cara engraçada. Tem uma do Bush que é hilária, que ele está com um pedaço de frango na mão comendo lá. Muito boa. Dá um pause no filme, e aparece geralmente uma descrição para você saber o que está acontecendo, para você saber a posição daquele personagem, quem ele é, o nome dele, e também o narrador, ele narra em cima da imagem. Tem um narrador esse filme, e esse narrador participa também como personagem do filme. E leva uma dica, preste atenção neste narrador, porque ele tem uma história muito interessante, e ele tem um papel muito importante para o filme. Então, se você não prestar atenção nele, achar que ele é só um narrador qualquer, você não vai pegar aí o fio da meada. Então você tem que prestar atenção. Quando ele começar ali, você já vê quem ele é, o que ele está falando, o que ele faz, o ambiente que ele está, na casa dele, na rua, e vai ligando os pontos, porque esse personagem é muito importante. O maquiador Greg Cannon, que já venceu três vezes o Oscar como melhor maquiagem, está indicado mais uma vez, como eu acabei de falar, e é um forte concorrente para levar a sua quarta estatueta. Gostei muito da fotografia, a iluminação, às vezes eu achei um pouco fraca, porque estava meio escuro, mas eu acredito que tenha sido, mas acredito que tenha sido a proposta deles. Tem uma cena que ele está lá no escritório, numa mesa, que ele até vai para trás, ele bate a cadeira na mesa, porque é muito apertada a sala, e achei essa cena um pouco escura, mas acredito que tenha sido uma proposta, uma linguagem do próprio filme. O filme teve seis indicações ao Globo de Ouro, e agora recebeu oito indicações ao Oscar, sendo melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor direção, melhor filme, melhor maquiagem. É um dos filmes que mais tem indicações, atrás aí de A Favorita e Roma, mas tem grandes chances, principalmente como melhor ator. Esse filme não é da Marvel, mas tem cena pós-créditos. É, você vai lá, vai começar os créditos, você vai querer ir embora, mas espere. Pelo menos até a primeira etapa. Acabou a primeira etapa dos créditos, você espera, porque vai ter uma cena pós-créditos muito engraçada. Ela faz referência a várias coisas, incluindo pessoas reais e filmes. Então fazem a referência a algumas coisas aí, que eu não vou contar, não vou falar mais nada, para não dar mais spoiler. É uma das melhores cenas do filme, essa cena pós-créditos. Porque você vai ir demais. Quero agradecer mais uma vez a imagem filmes pelo convite. O filme está ótimo, muito bem produzido, muito bem trabalhado, merecidas essas indicações ao Oscar. E o filme estreia em 31 de janeiro, nos cinemas do Brasil. Convido a você a assistir esse filme, porque daí você também vai saber discutir mais sobre o Oscar, suas opiniões, para discutir com os amigos. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí